meus amores e minhas amoras tudo bem com vocês vamos fazer uma deliciosa torta de maçã barata rápida e saborosa para isso vamos usar 3 ovos 3 maçãs 2 chávenas de farinha de trigo 1 copo de leite de 100 ml fermento e 3 colheres de manteiga ou margarina então vamos começar aqui com os 3 ovos vou deixar na descrição do vídeo a receita escrita direitinho então aqui nós vamos colocar meia xícara de açúcar eu vou deixar por grama e por e por xícaras tá bom gente para ser mais fácil para quem não tem vamos mexer aqui um pouquinho para quem não tem o medidor de grama vou deixar escrito entendeu então agora vou colocar três colheres de manteiga derretida ou margarina tá bem cheinha eu já derreti já coloquei aqui e vamos colocar um copo de leite essa receita é muito saborosa só que ela não é doce aqueles doce não tá gente eu gosto mais sem doce mas essa é uma boa medida que a gente vai jogar açúcar por cima aqui nós vamos colocar a farinha de tá bom vamos colocando aos poucos vamos colocar uma xícara e agora vamos vamos colocar outra vamos já colocar outra vamos saber e mexendo para ela não ficar é muito água tá gente o que eu quero sabe vamos colocar mais uma tá bom e aí 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 vamos mexer aqui gente já volta a gente agora vamos colocar o fermento tá uma colher de sopa e aí eu acho que eu vou ter que abrir o fermento aqui não deu uma colher certo eu pegar um outro ali e aí tá gente eu vou colocar mais um pouquinho gente essa receita ela não é brasileira é uma receita russa mas ela é muito gostosa já fiz para experimentar uma vez e ela é muito saborosa é e agora vamos começar a incorporar o fermento do fermento mas a massa fica desse jeito mesmo viu pessoal assim mais dourinha porque ela não é aquela Isso não é bolo, isso é uma torta Agora eu vou cascar as maçãs E já volto aqui com vocês Então pessoal, já cortei Era para deixar a Lula sem cortar Mas cortei assim E agora vamos colocar na forma Vamos colocar a massa Um pouco só, tá gente? Não coloquei muito Eu sou meia doidinha, vocês sabem Eu vou fazendo Vocês nivelam, tá gente? Assim direitinho Para não ficar um lugar demais Um de menos Essa forma é de vidro, essa travessa é de vidro Não dá para dar aquelas batidas que eu dou Jeitosa Pessoal Ela fica bem molhadinha por dentro Vai colocando assim, ó Eu vou colocando aqui E quando estiver pronto Eu volto, tá bom? Lembrando que você põe só a metade da massa Já volto com vocês Tentam dividir bem a massa, gente Para não ficar igual No meu caso Ela ficou Mais grossa por baixo Eu acho, né? Agora tem que fazer Por cima Tem que dar Não esqueçam de dar like Me ajuda demais No crescimento do canal Viu? Então pessoal Essa receita é muito facinha Ela é saborosa Eu gosto Pelo menos gosto Ela fica molhadinha Você pensa que é cru Mas não é cru É por causa da maçã Fica muito bom Vou terminar de ajeitar aqui E já volto com o finalizando Então pessoal Já arrumei aqui A nossa forminha Para ir ao forno Vamos jogar Porvilhar assim Açúcar Por cima Lembrando que a massa Ela não é muito doce Então é opcional Isso aqui Mas dá uma diferença Tá? Então você joga assim Duas colheres Eu tenho pegado de pouquinho Mas é duas colheres Que você joga Tá bom? Vai para o forno 180 graus Com forno pré-aquecido De 25 a 35 minutos Depende do seu forno Então a gente já volta Com ela pronta Até logo Pessoal Então está aqui a torta Ela está assadinha Deliciosa Só que Eu esqueci Simplesmente De untar a forma Então vocês não esquecem Não cometem O mesmo erro que eu Porque não vai Vai desmontar tudo Tenho certeza Vou tentar tirar um pedaço aqui Mas de qualquer forma Vocês não se esqueçam De untar a forma Tá bom? Então Tchau para vocês Até o próximo vídeo Beijo E se inscrevam No canal Pessoal Preciso que vocês Vejam isso Que facilidade Em cortar Tá dando sombra Olha que maciez Essa torta Acho que vai dar Certo Mesmo sem untar Gente Mas está muito Cheirosa Vamos tentar Vamos tentar tirar daqui Peraí Maravilha Pessoal Deu certo Ainda bem que deu certo Olha que espetáculo Olha que espetáculo Deu super certo Mesmo sem untar Mas vocês untem Olha que delícia Vou mostrar aqui Para vocês A maçã Aqui dentro Olha Tudo de bom Gente Deu certo Tchau 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 Tchau